Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta terça-feira, agora 6 horas 30 minutos, diariamente segunda a sexta-feira, a gente está ao vivo aqui nos estúdios da TVE no final da tarde. No Radar de hoje, a gente segue com uma série de reportagens sobre as principais escolas de samba do Grupo Especial de Porto Alegre. E no palco do Radar, tu curte o som da Escola dos Mortos, banda formada em 2012 aqui em Porto Alegre. Vamos de música ao vivo com Escola dos Mortos. Música 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 Minhas palavras em colapso Antes que eu possa falar O mundo todo em colapso E não poder me explicar 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 Tudo que eu digo em colapso E não poder me explicar 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 O mundo todo em colapso E não poder me explicar 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 E agora a gente segue com o programa com o quadro Estúdio Radar Hoje conhecemos o som da banda Canides de Canoas Na sequência tem mais música ao vivo com a Escola dos Mortos aqui no palco do Radar Confere aí E não poder me explicar Tem tempo a perder Mas perde todo o tempo O canal 12 da TV Isso a gente gravou final do ano passado no estúdio de um amigo nosso em Canoas Ele tem três músicas, no início ia ter duas músicas só Mas aí acabou sobrando umas horas de gravação, a gente colocou mais uma música Ele se chama Oitavo Neurônio, que é a música que dá nome a ele E tem mais uma música Ciclo, que é uma música mais lá do B E tem mais a música Mais ou Menos Que era uma música que estava até para a gente lançar em outro single Mas acabou sobrando aí, a gente colocou nela, nesse single mesmo E ficou bem legal, assim A gente tem o SoundCloud nosso, soundcloud.com.br E agora a gente fez uns CDzinhos em casa ali, estamos vendendo a míseros dois reais Para quem quiser, pode entrar lá em contato com o nosso Facebook Que a gente manda, a gente entrega pessoalmente Amanhã começa o dia sem despertador Já se sento nos ombros, a cabeça cansada De mais de uma tonelada Os problemas de gente alterada Amanhã acabo com essa dor Assim que me livrar Dessa carga pesada De gente a quem nem devo nada Quero fazer uma festa Com tudo que não presto Oitavo Neurônio É só o que me resta Fazer uma festa Só o que me interessa Oitavo Neurônio É tudo o que me resta Oitavo Neurônio É tudo o que me resta É tudo o que me despertá Quero fazer uma festa com tudo que não presto Oitavo neurônio é só o que me resta Fazer uma festa só com o que me interessa Oitavo neurônio é tudo que me resta Não invisto nas pessoas, não me esforço pra ser legal Um pouco de tudo ou nada, escapei vivo ou menos mal Amaram por aí de ti, me contaram, mas eu não entendi Pra mim tanto faz as notícias da semana passada Ou de 15 anos atrás Quero fazer uma festa com tudo que não presto Oitavo neurônio é só o que me resta Eu vou fazer uma festa só com o que me interessa Oitavo neurônio é tudo que me resta Oitavo neurônio é tudo que me resta Acabo de acordar Do sonho mais estranho Quanto mais tento lembrar Tão rápido eu esqueço Não tem mais volta Sei de tudo que não devo Tire a máscara para falar Sobre aquilo que não senti Nada é do jeito que está Tudo está como eu já vi Ficar é como ir buscar Só irá deixar morrer Como é o que eu já ouviu Não vale a pena lembrar Como o alvo que eu já vivi É como esse instante que passa Nada é do jeito que está Tudo está como eu já vi Ficar é como ir buscar Ficar é como ir buscar Sorrir é deixar morrer Nunca há motivos demais Levo o que posso perder Nesse caminho ninguém vai Nem o que posso esquecer E já estamos de volta Com o radar desta terça-feira E no especial de Carnaval do Radar Chegou a hora da gente Falar da Tinga A escola que ficou em terceiro lugar Na classificação geral do Carnaval De Porto Alegre em 2014 Orgulho da comunidade Eles são conhecidos como o berço do samba Em 2015 o estado maior da Restinga Embarca nos balões para contar histórias, culturas, mitos e lendas De Torres A mais bela do litoral gaúcho Os tinguereiros vão navegar nas águas desse mar Deixar a vida levar e a emoção explodir Quando eles cantarem que são Tinga e Daí Vou navegar nas águas desse mar Deixar a vida me levar E a emoção vai explodir Quando eu cantar sou Tinga e Daí Edson Restinga que no ano passado ficou em terceiro lugar Cantando um samba enredos que falava de Elisa Regina Que foi um grande destaque Como que vem a Tinga esse ano? Bom, a Restinga esse ano tem uma proposta para 2015 Falar sobre a cidade de Torres Sobre as maravilhas de Torres A sua cultura, as etnias, as suas lendas E o principal que é o turismo de Torres Com o seu balonismo Uma cidade rica em elementos que dá para explorar muito na avenida Sim, o tema enredo é um tema muito diversificado Foi feito já, assim, ele tem muitas Foi feito uma pesquisa E é uma matéria muito boa Até para se estender com a escola Com relação ao ganograma Com relação às alas, carro alegórico Deu para dar uma esticada na história de Torres E ela vem completa A história vem desde o seu início da colonização de Torres Até a sua festa do turismo que é o balonismo E a Restinga, que é conhecida como berço do samba Com certeza surpreende na avenida, né? Diretor de bateria, o Fabinho O que a gente pode esperar para esse ano aí? Olha, esse ano a gente tem uma novidade Só que ainda não posso contar Porque é para a avenida Mas a gente vai vir com o nosso mesmo andamento Procurar fazer o nosso trabalho Como a gente sempre fez Se Deus quiser vai dar tudo certo A bateria da Restinga, que é super conhecida É sempre uma bateria com uma nota super positiva Quando entra na avenida, Fabinho Que emoção é essa que tu sente com a bateria Com toda a galera torcendo? Olha, é inexplicável Quando a gente entra na avenida Quando chega na faixa amarela ali É outra história É outra história Por isso que a gente se dedica ao máximo aqui Para a gente chegar lá e dar sincera Beleza, e durante essa semana vocês conferem outras escolas do grupo especial aqui no Radar No programa de hoje a gente está recebendo a banda Escola dos Mortos Muito boa tarde, pessoal Muito bom receber vocês no Radar de hoje Vamos começar conversando com o Marconi aqui Como é que funciona a parte de composição dessa banda? É tu que compõe, Marconi? Como é que funcionam as composições? Cada um chega com o riff Dependendo do riff Se a gente gostar A gente tenta fazer uma música Começa a partir do riff Porque deu pra notar que Que é um ponto forte de vocês É o riff da guitarra A combinação do riff das guitarras com o baixo Talvez venha uma influência do Black Sabbath Um pouco do Led também Isso, isso Totalmente O Black Sabbath é uma das influências da banda Legal, cara Vocês tem vários singles aí na internet Eu percebi que os singles de vocês Tem umas capas que tem alguma relação com morte Explica um pouco das capas ali Eu vi esqueleto Vi outras imagens ali, cara A gente tenta associar alguma coisa com o nome da banda Mas a gente não se apega muito a esse negócio de morte Não tem muito a ver com a morte O que vocês gostam de falar nas composições de vocês? A gente gosta de falar sobre... É variado, assim Sobre a vida Tudo que engloba Eles têm conflito entre um e outro Vida e morte Tudo que a gente pode botar ali Certo Você já tem um EP de 2013, né? Com cinco músicas, né? E vocês já estão com algumas outras músicas na internet Hoje vocês apresentaram músicas DCP Ou são músicas já compostas depois desse EP? A gente apresentou uma DCP E a segunda que a gente tocou aqui E as outras são todas novas que a gente gravou Que é Sorrir e Deixar Morrer, é isso? Sorrir e Deixar Morrer Essa faz parte da primeira gravação Que foi uma gravação com o antigo baixista nosso Do Lise Na casa dele e tal Abraço pra ele E esse é um dos hits da banda, né, cara? Como? Esse é um dos hits da banda, né? A gente acha que sim A gente considera que dá pra trabalhar assim Essa música E... A primeira que foi em colapso Ela é de uma última gravação Que a gente fez em estúdio E a que a gente chama carinhosamente de EP da Mosca São as fotos da Mosca no SoundCloud Foi gravado nesse período na casa do Lise Em 2011, por aí A gente produziu tudo de forma caseira Lá na caseira Cinco faixas No home studio dele lá Certo, cara Gravar até a bateria nesse home studio também Tudo Porque a bateria é um pouco mais difícil, né? Os instrumentos acabam sendo mais fáceis Mas a bateria é um pouco mais difícil Cara, vocês fizeram uma parceria Também com um australiano Que tá mixando um som de vocês, né? Na música Estou em Chamas Isso, isso Ele escutou as músicas na internet E perguntou se podia mixar uma música Ele que encontrou o repertório de vocês Ele que encontrou Isso, ele trabalha Ele é engenheiro de som, né? Aham, que legal, hein? Ele se ofereceu pra ser nosso engenheiro Aí eu falei pra ele A gente tem essa música aqui Que a gente não mixou, se tu quiser A gente gostou do trabalho dele E ficou daí Certo, que legal, hein? Cara, e essa música Vocês pretendem agora fazer um álbum Com as músicas do EP E essas músicas que vocês vêm lançando No SoundCloud, no YouTube também? A gente pretende gravar todas as músicas Que a gente tem E lançar todas elas juntas A gente tá fazendo nós mesmos Gravando em casa e tudo Divulgação das músicas na internet mesmo O físico a gente tá Provavelmente vai ser pra quando o disco tiver Já uma cara, assim, de disco A gente pegar um apanhado Do que tá no SoundCloud Que é a nossa maior forma de divulgação E algumas composições novas De repente pra gravar um disco Legal, então em 2015 A gente pode esperar um álbum completo aí Da escola É o pretendido Que legal Cara, quero agradecer a presença de vocês Do programa Radar de hoje Valeu a gente também pelo espaço aí Valeu a oportunidade de tocar aí Muito bom Legal, boa sorte nesse projeto aí Tomara que logo saia esse álbum Manda pra gente Quando tiver vídeo também Manda pra gente E vamos curtir mais uma música Pra finalizar a participação Vocês já vêm fazendo alguns sons instrumentais, né? Essa que vocês vão executar agora É instrumental, né? Essa é instrumental Só guitarra É difícil batizar uma música instrumental? Muito É mais difícil Vamos nessa então Escola dos Mortos aqui no Radar Manda pra gente 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 Manda pra gente